Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tick pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente foi muito muito bem mesmo a gente foi campeão aí da Libertadores aí com a equipe do Fluminense a gente foi bicampeão na temporada passada também a gente foi campeão mas galera primeiramente aqui eu quero pedir a vocês deixa sugestões de time aí pra gente fazer pra na próxima temporada não sei que eu continuo com essa série aqui eu não sei se você quiser eu posso continuar eu posso aqui continuar aqui fazer aqui uma nova temporada aqui com aqui com o Fluminense aqui com esse mesmo save aqui galera eu não sei se vocês quiser eu posso fazer outro também é deixa nos comentários deixa o meu like de vocês aí então vamos que vão aqui no vídeo já deixou tudo isso aí que eu pedi então bora aqui ó a gente tá aqui na oficina da nossa aqui com 45 pontos o Atlético era o Atlético não quer perder pra ninguém bora tentar ganhar aqui para a equipe do Corinthians torcei para ele perder ele vai pegar a ponte preta aí a ponte preta às vezes da zebra tomara que consiga um empate e quem sabe a vitória ali jogando aí fora de casa vamos que vamos aqui a primeira vez para ver que os jogos querendo fazer a gente vai pegar aqui a equipe do Corinthians depois vem a equipe do Cruzeiro depois vem o Havaí e por último o crime só jogo de ficha aí mas vamos que vamos bora tentar que essa vitória já pagamos aqui nossas dívidas no último vídeo foi o título do da Libertadores e mais a diretoria ainda está ali 62% a gente tem que ganhar os jogos aqui na série A para subir ali o amor ali com nossos nossos como se diz nossa é na diretoria pela diretoria bora para o jogo a gente tem alguns jogadores cansado eu não sei se eu faço mudança não vou deixar eu ia mudar aqui esse mina mas vou deixar ele ir e no segundo tempo eu coloco aqui ó Rodrigo Bercão aqui na equipe deixa eu ver ó nosso time tá bem esse é o time que a gente vai jogando bem aí vou deixar aqui Eric combatedor de falta eu vou levar eu vou levar esse Lucas Evangelista porque no último vídeo jogou muito e vou deixar aqui esse Renato Renato Chaves levou ele ou deixa ele aí eu vou levar ele vou levar ele aqui ó no lugar de deixa eu ver vou tirar aqui tirar aqui acho que vou tirar um atacante vou tirar o Marco Júnior porque o Marco Júnior é raramente ele entra nos jogos pronto só essa mudança aí vamos que vamos encontrar a equipe do Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro E isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Corinthians aí cadê o Atlético o Atlético vai empatando ali contra a equipe do da Ponte Preta ali a coda a gente ali tem um pênalti ali para a equipe do Corinthians bora ver o que que ele vai fazer perde perde o nosso goleiro já pegou pegou pênalti aí mas sem chance para o goleiro um ação a um ali empatou o jogo ali ajudaram bem na partida a peça da gente tá jogando fora de casa né galera então eu vou deixar o time assim é nosso time não tá cansado só que mina tá um pouco cansado mas vou deixar ele mais um pouco bom que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Corinthians tô torcendo ali pela Ponte Preta fazer um golzinho acho que vou fazer uma mudança aqui no meu campo eu não sei o que que a gente pode fazer aqui ó Rodrigo Pecão toda vez que eu mudar a zaga toda vez que eu não mudar a zaga a gente leva o gol ainda não vou mudar na zaga não vou mudar aqui não no meu campo vou botar aqui ó Douglas aqui para frente vou botar aqui Ramon Mendes marcação no meu campo porque a gente tá jogando fora de casa bora aí jogar com marcação bom que vão aparecer as tentas do jogo com a um ali contra a equipe do Corinthians vai acabar o jogo e o Atlético não perdeu nossa três anos ali na ponte preta e ficar com o espaço foi dois mais dois pontos de vantagem da gente fica ali com mais dois pontos de vantagem com mais um que ele já tinha fica três pontos é muito mal a gente foi contra o Corinthians jogando fora de casa agora bora pegar o cruzeiro aí vai ser em casa agora agora dentro de casa dá para jogar esse jogo tá cansado domina aqui agora vou pôr para mim não vou deixar ele no banco vou levar aqui cadê aí os dois que a gente tem aqui a direita né então a gente não tem muito o que fazer esse deixa eu ver se esse lucas evangelista foi muito bem no jogo cadê aqui a nota não foi muito bem não é então vou deixar ele no banco vou deixar aqui o Renato Chaves ali deixa eu ver tem um monte de fazer vamos que vamos aí contra a equipe do do Cruzeiro o Cruzeiro vem bem no campeonato aí ele é o décimo que seja colocado aí no campeonato e isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Cruzeiro vamos que vamos cadê o Atletico o Atletico tá aqui ó nossa já tá aqui não empatou aqui a equipe tô passando um 0 a 0 ali pra gente deixa eu ver aqui ó a gente tá indo bem a gente tão vizinho não pensa mas só tá faltando aquele chutinho e pro gol e fazer aquele golzinho pra gente ó bora botar aqui ó esse corela aqui no lugar ali de meu Cristian porra deixa eu ver mais aqui que a gente vai fazer é só essa mudança e o restante do jogador está todo mundo bem jogando bem vão que vão me parece restante do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do Cruzeiro bora time faz um golzinho aí pra gente bora fazer uma mudança aqui deixa eu ver no ataque vou botar aqui Charleston e vou botar aqui ó mais marcação pra ele não fazer um gol na gente pronto vão que vão aí para o restante do jogo ali e a cor da gente ali Richard entrou bem ali fez o gol da vitória da gente muito bom muito bom pra você que ia perder esse jogo ia empatar o jogo nosso o Atletico não quer perder pra ninguém aquela mais uma vítima ali o Paisson do ali 3 a 1 ali eles não tão é nossa não joga 2D não tão jogando muito aí nos últimos jogos aí bora ver aqui os próximos jogo vai ser contra a equipe do Havaí aí vai ser um jogo muito difícil porque fora de casa bora ver aqui ó nosso time voltou aqui menina tava cansada mas tá toda nossa todo mundo aí tem 100% do jogo muito bom a gente vai jogar com o time totalmente completo é esse é o time galera bom que vão aí contra a equipe do Havaí mas deixa eu ver aqui ó o Havaí estão está aqui em quinto colocado ali nossa é um adversário muito difícil aí pra gente ganhar esse jogo hein bora tentar ganhar esse jogo aí pra eles vamos que vamos encontrar eles senhora tava pensando em vender esse Richard isso aqui mas até que nesses últimos jogos aí eu coloquei ele feito eu não sei se eu acho que eu permaneci com ele aí pra gente jogar em um mundial de clubes aí com ele vem jogando bem mas nos últimos jogos não vinha jogando bem mas tomara que vá bem aqui nesse campeonato aqui agora aí nessa reta final aí do Brasileirão e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra aí o Havaí nossa a gente começou mal o primeiro tempo 1 a 0 ali pra ele choveu a gente é estou mostrando mais que a gente ali a gente não tem muito o que fazer estão jogando pelas laterais a gente botar pelo meio a gente não vai jogar bem porque ele tá muito congestionado aqui o meu campo então eu vou deixar mesmo assim pelas laterais foi um que vão aí parecendo aí do primeiro tempo 1 a 0 ali para a equipe nossa nem viu o atlético se está ganhando ou se está perdendo deixa eu ver aqui ó eu vou botar alguém aqui não né acho que tá precisando botar aqui Charlson mas deixa aí mais um pouco que tá não tá muito cansado aqui o Elton Silva é foi um que vamos aparecer segundo tempo até que a gente tem uma melhora ali no ataque mas já posso bola é mais deles ali bora lá ver ali o atlético vai empatando ali em 0 a 0 ali contra a equipe do Goiás bora botar aqui e Charlson aqui pra ver se ele consegue fazer um golzinho bora aqui mais marcação bora aqui Ramon Mendes aqui na equipe é cruzando os dedos aqui tomara que ele consiga fazer um golzinho bora aqui Coralic aqui na laterais bora ver ali se ele consegue um empate bora ver que ele consegue virar bora vira o jogo nossa galera eu já sei porque a gente empatou esse jogo aí porque o atlético empatou galera com o Goiás só para a gente não conseguir essa liderança aí né tá contra a gente aqui o jogo bora pular aqui a gente vai pegar agora a equipe do crema aí pela quantas rodadas já já vim 26ª rodada aí do campeonato brasileiro a gente pega agora a equipe do crema aqui que está onde cadê o crema aqui o crema está aqui em 10 segundos colocado ali com 35 pontos é vamos que vamos aí tomara que ele consiga o jogo a vitória porque tá difícil aqui esses últimos dois jogos aí cadê ele vem eles nossa galera ele olhou ali em o clássico dele ali contra a equipe do internacional vai ser muito difícil aí contra eles mas bora tentar aí porque é dentro da nossa casa né galera dentro da casa da gente joga bem os jogos aí eu vou deixar esse mesmo time eu acho que eu vou botar em outra formação com três zagueiros eu não sei eu não sei eu vou deixar assim mesmo é bora pro jogo aí contra eles aí tomara que ele consiga pelo menos um empate jogando um empate ou uma vitória ia ser muito bom pra gente e isso galera rola a bola aí começa o primeiro tempo ali contra a equipe do crema já tem amarela ali arrasca e tem já a gente não vai jogar na próxima rodada e nossa 1 a 0 aí pra eles Matheus Cartoso amarela ali para Everton deles a gente tá indo bem mas eles estão indo melhor porque abriu ele pra cá aí no primeiro tempo é a gente tá bem grande mas só tá faltando aquele chutinho no gol e sai aquele gol pra gente bora pro segundo tempo bora ver se ele consegue pelo menos empate aí contra o Atlético com o Atlético vai perdendo aí por isso que o jogo tá difícil aqui contra o Grêmio bora botar aqui ó bota aqui esse Richarlison aqui no meu campo bota aqui mais marcação bota mais marcação aí bom que vamos para essa reta final do jogo contra o Grêmio nossa esposa ali um dele ali bora pelo menos um empate tem pelo menos um empate negociar se eles conseguiram vir ao jogo é a gente não consegue a vitória aí contra o Grêmio é apesar por isso que o técnico dele está lá em primeiro melhor técnico devia ser a gente mas beleza deixa eu ver cá o Atlético pelo menos uma notícia boa o Atlético perdeu era pra gente ter ganhado esse jogo pra gente ir para a liderança ou ficar empatado com ele em pontos mas não deu pra gente toda vez que a gente ganha aliás a gente perde ele perde só pra não chegar perto dele a gente tá aqui ainda em segundo colocado ali com 50 pontos o Corinthians ali tá se aproximando ali da gente bora tentar ganhar o próximo jogo porque tá difícil aí pra gente esses últimos jogos aí próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do Vitória depois vem a equipe do Atlético Goianiense e depois duelo aí pra ver quem fica na liderança aí definitiva aí do Brasileirão e por último a gente pega aqui a equipe do Atlético Paranaense então isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos é até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí